Geraldo Almanço 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 Mãe, eu tô meio desconfiado Você falou um bocado Eu não gosto de falar Não me engana Eu estou lhe perguntando Se você viu é ganhando No final vamos pra cá Que bonita aviado No gato da laranjeira Que a pedra da baladeira Vem doando pelo ar Eu não ganhei Tá propagando o tostão Vai que o dono é meu irmão E agora eu torno a falar Eu tô fazendo só de graça Meu amigo Que o dono sem perigo Qualquer dia eu vai pagar Os aviados no gato da laranjeira Que a pedra da baladeira Vem doando pelo ar Bonito! É muito bom ouvir o poeta Ruidvan Macedo Geraldo Almanço E Eric Menezes Maravilhas! Coisa aí